Temor 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 É a mais fadista Na marcha da moraria Tem o céu que é de bairrista Certos lives de alegria É a mais boêmia É a mais fadista Na marcha da moraria Tem o céu que é de bairrista Certos lives de alegria É a mais boêmia É a mais fadista Eu nasci Numa cidade que é inverso Escreveu alguém que foi verso Dos caminhantes do mar Lá eu vivi Entre pardais e andorinhas Ligai votas, ribeirinhas Que andam no céu a cantar Lá em Lisboa Terra bem nobre e leal És o castelo da proa António Quinta na cidade Tem-se lá E eu ouvi Os barandinhos do meirado Lá em Lisboa Uma voz de deita o fã Nesta canção popular Lá em Lisboa Lá em Lisboa Lá em Lisboa Cheiram a sal os teus ares Deus poste as ondas aos pás Porque és tua rainha dos mar E eu ouvi Eu queria cantar-te um falo que toda a gente ao ouvi-lo disse que o fado era teu Um fado estranho e magoado mas que pudesses senti-lo tão na alma como eu Um fado estranho e magoado mas que pudesses senti-lo tão na alma como eu E seria tão diferente que ao vê-lo toda a gente dissesse quem o cantava Quem o escreveu não importa que eu andei de porta em porta para ver se te encontrava Quem o escreveu não importa que eu andei de porta em porta para ver se te encontrava Eu hei de pôr-me alguns versos O fado que há nos teus olhos O fado da tua voz Nossos faldos são diversos Tu tens um fado eu tenho outro Triste faldo Temos nós Nossos faldos Nossos faldos são diversos Tu tens um fado eu tenho outro Triste faldo Temos nós Um cascino Pesina desventurada Me criou só para a dor Pesina desventurada Me criou só para a dor Cada aventura sonhada É desventura maior Cada aventura sonhada Quantos caminhos cruzados Ai, ó vida Terei que andar Quantos caminhos cruzados Ai, ó vida Terei que andar Meus olhos Já estão cansados Ai Doutros olhos Procurar Ai Já não posso ser contente Trago esperança perdida Trago esperança perdida Já não posso ser contente Trago esperança perdida Ando perdida entre a gente Ai, não morro nem tenho vida Ando perdida entre a gente E não Bocantá perdida Ai, não morro nem tem vida E não morro nem tenho vida E não morro nem tenho vida Ai, não morro nem tenho vida Confesso que te amei, confesso Não corro de o dizer, não corro Pareço outra mulher, pareço Mas lá chorar por mim, não choro Fugir do amor, tem seu preço E a noite em claro atravesso Longe do meu travesseiro Começo o amor, que não esqueço Mas lá perdão não te peço Sem que me peças primeiro De restos até os pés Perdida te adorai Até que me encontrei perdida Agora já não és na vida o meu Senhor Mas foste o meu amor na vida Não penses mais em mim, não penses Não estou nem para te ouvir por carta Convences as mulheres, convences Estou farta de saber Estou farta Estou farta Não escrevas mais na licença Quero que tu me diferenças Não penses, penses que vida te deu Amém Amém Amém